Beleza? Matudinho aqui falando com mais um vídeo de um jogo de terror aqui, né? Porque é pra você matar yeti e urso. Então, bora começar. É só de dois jogadores online e tal, tal. É que só tem doze, tem urso, tem... Um monte de coisinha. É, pra vocês gravar, você precisa de mobzinho. Mobzinho aqui, ó. Mobzinho, ó. Cipodinho. Olha lá, tem online nesses jogos. Eu já começo pegando esse daqui, ó, porque ele aqui atrai o bichão, ó. Ei, meu irmão tem esse jogo, só que eu queria que nós jogassemos juntos. Só que o jogo não deixa não jogar. O jogo não deixa não jogar, meu irmão, aqui. Zoei, meu amigo, aqui. Já fica regrana doze. Aqui, já sabe que vai dar merda, 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 vai dar merda. Onde é que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí, já pega... Ai, 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 ai. Ita, peraulo. Buguei, buguei, corre, corre, corre. Vai, não, o bilhete. Cadê? Ai, ele, ele. Claro, foi você indicada Vamos entrar para todas as coisas Não morreu 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 Tá morreu, ó Até ele acorda dele Coloca um monte de caneta Não, papai do Nossa, já tem 10 minutos de vídeo Vai ficar muito malando Não, não, já deitou Cagão, sem exceção Ou como que você trouxe ilumina Até demais pro meu gosto Cadê o Yeti, 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 cadê o Yeti Galera, pra quem não sabe o Yeti, ele parece um gorila Parece muito em filme, eu preciso explicar Cadê esse? Colocando esse número aqui, né? Acho que o número tem que estar perto. O que é eu? Dando coiso? Que burro! Tô tendo frelo, dando coiso. Ai, mãe. Desconectado? Mentira! Não, não. Eu que não jogo esse jogo sozinho aqui, não, amor. Louco. É. Tchau, tchau, Jogue. Propaganda. Ah! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, já passou 6 minutos que eu tô jogando aqui. Eu tô cagada. Cagado. Cagando, sou cagado. Sumiu. Cagado. 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 Cagado.